É pegadinha! É pegadinha! É pegadinha o cara! Posso pôr na internet? Posso pôr na internet? Posso pôr na internet? E aí, pai, firmeza, mano? É de boa? Suave. Aí sim, tranquilidade, maior lua, hein? Porra, dá mesmo. Não é não, pai? Gostei, mano, esse porra é ok, pai. Porra, valeu. Posso ver? Só pôr a mão, só. Dá hora, hein? Deixa eu te falar, Cracolândio. Cracolândio, mano? Não, não, é jeito carinhoso que eu uso na cidade, na Quebrada. Cracolândio? Não, é jeito carinhoso, tá ligado? Pô, dá hora, seu bigode, pai. Pô, valeu. Eu sou correria, tá ligado? Você correria? Sou lá de Jardim Peri, lá na Zona Norte. Onde? Quebrada, Peri. Peri Zona Norte. Qual que eu sou quebrada? Porra, mano, quebrada em Salvador, velho. Salvador, Bahia, ó, pai, ó. Eu estive lá em Pelourinho, ó. Pelourinho? Pelourinho. Assim. Deixa eu te falar, coração. Ó, eu comprei, ó. Tá vendo? Eu comprei. Aí tem um hotelzinho ali. Você não podia ir lá tirar uma foto minha só pra mim? Ver como é que eu fico? Vai fora, tio. Ué, até agora você tava trocando a maior ideia. Não, não, Vidoca. Eu queria que você tirasse uma foto só, Princeso. Não, você não tem condições de... Não, só tirar uma foto. Não tem como? Isso, pô. Ali é top. Ali o pai já chegou já dominando o bagulho, viu? Porra. Porra. Não, tô falando. O pai chega. Chega, pá, na moral, tá ligado? Mas já cheguei lá no elevador. Lá chega, pá, 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 pá. Os malucos já... Tá ligado? Os malucos... Hã? Não. Não, tô falando assim. Os malucos já param em choque. Tá ligado? Por que porra do... O que que eu fiz? Eu comprei. Olha. Ai. Queria saber se você pudesse tirar uma foto. Então vamos nessa. Beleza? Vamos tirar um bagulho aí. Deixa eu te falar. Ó, eu comprei. E aí? O que que eu queria? Eu tenho um hotel aqui embaixo. Você poderia ir lá? Só pra mim tirar uma foto. Tá tirando, malucos? Hã? Tá doido? Tá tirando a favela, malucos? Não, só pra você ver. Pô, você calcinha, malucos? Pra mim? Não, só pra você ver. Se você ver se você tirar uma foto... Não tem como, né? Ah, se fuder, rapaz? Você tá achando que eu sou o que, malucos? Não, eu sou pegada também. Ele me conhece e aí vem com essas ideias. Não, mas eu sou pegada. Ah, pegada do caralho. Se fuder, rapaz. Deixa eu te falar, Vidoca. Eu comprei... Ó. Vou te mostrar. Eu comprei... Bonita. Pô, a garota vai arrumar. Vai arrumar. Não, é minha. Essa é minha. Aí, o que eu queria falar? Tem um hotel ali. Você não podia ir lá pra tirar uma foto? É só pra mim. Vaza daqui. Não, é só pra mim. Pra tirar uma selfie. Ei, tira sozinho lá. Ah, mas é que... Não, eu queria que você fosse avaliar, ver como é que ela fica de mim. Ei, isso não é pra mim não. Vaza daqui. Não, mas você não tem como... Claro que não. Não é não. É. Não é não. Baiano não é preguiçoso não. Porque qualquer pegada... Não, tira do meu rosto aí. Porque qual que é a pegada do bagulho? O bagulho é o seguinte, irmão. Vou dar o papo logo pra você, tá ligado? E como o pai aqui é favela, mano. Tá ligado? Quem tá aí, velho? Não, eu tô de boa, mano. Tô meio assim. Qual foi? Qual foi, mano? O que foi, mano? Ah, não. Nem nada. Não dá susto, não. Nada, mano. Tô vendo umas par de bagulho. Ah. Deixa eu te falar. Vou te dar ideia aqui, mano. Mas tipo, tô com medo que passe uma par de gente, tá ligado? Ih, liga não. Ah, vou sacar um bagulho aqui pra você ver, tá ligado? Vou sacar o que aí, mano? Não, calma. Você tá em choque, mano. Aqui é correria, pia. Aqui é peri. Ah, aí tem pra ficar de boa. Fica de boa, pá. Nem parece que é baiana, porra. Deixa eu te falar. Eu comprei... Que cidade é essa, mano? Não, eu comprei. Aí o que eu queria fazer? Eu queria ver assim... Tem um hotel ali. E eu precisava de alguém pra tirar uma foto. Eu não sei o que eu ia por. Mano, tá viajando, mano? Não tem como. Não, mano. Tá viajando. Não, peraí. Deixa eu falar pra você. Falar o quê, mano? Desculpa, então. Desculpa. Posso falar o que tá pegando? Não. Deixa eu te falar. Eu comprei. Ixi, mano. Eu comprei. O que é essa, Gil? Então, é que eu comprei essa camisa. Sua mina? Mulher? É você? É, aí tem um hotel. É? Não, mano. Aí eu comprei, ó. Aí tem um hotel ali. Você não podia ir lá, te dar uma foto? Ó, irmão. Não, irmão. Tá louco, tio? Tem algum bagulho aqui? Não. Não. Deixa eu te falar, cara. Não, velho. Não, velho. Eu quero ir embora. Você vai ficar com o tio? Você pode olhar ali pra mim? Eu quero ir pra casa. Hã? Você vai sair? Não, é o aniversário dele. Eu tô encomendando pra fazer uma festa. Acho que tem... Aí você pudesse ficar com ele. É bom isso, né? Bom dia. Educação, tá vendo? Boa, beleza. Bom dia. Ó. Champeixinho. Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão pra eles? Isso. Tudo bom, meu querido? Isso. Tá vendo? Tem etiqueta e classe é bom. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Você fala de uma educação? Sempre, né? É bom, não é? Por certeza. Boa tarde. Mas, como é que fala com o tio? Boa tarde. Também? Eu acho que educação é também lugar, né? Sim. Ela tendo a educação, a gente vai... Aisy, né? O Kikit indo pela educação, a gente vai a Roma. Ah! Tivem. Quem tem educação, a gente pode chegar a Roma, a África... Qualquer lugar, pra lá. Qualquer lugar. Itália, até lá. E por aí vai Brasil. Nós cases onde nós vamos. O Anácio... Pra onde? Tocantins. O Anácio. A Bahia também, hein? Ópa aí, véi! Ópa aí! Barrilha de rovado! Você pode olhar ele pra mim pedir fazer um lanchinho pra ele? Tranquilo! Porque ele saiu da Escolinha de Educação agora tá com fome e não quis comer lá porque ele adora um lanchinho. Quero batata com café. Batata? Tá bom, café. Você vai pegar sem tomar conta dele pra mim? Opa, senta aí. Você consegue imitar um peixe? Ele gosta de imitar um peixe. Um peixe? É, você imita ele ama. Você gosta de que peixe? Eu gosto do peixe que fica com a boca... Tchim! É só tomar conta e contar a história. Ele é bonzinho. É champonchinho. Olha que menininho pra você brincar. É bonitinho. Ele gostou de você. Gostando de passear no parque? Tá gostando de passear? Vai, viu? Eu vou pedir pra fazer um lanche lá. Oferece o tio se ele quer um lanche também. Você quer comer um lanche? Não, tudo de boa. Tá de boa. Aí, tá vendo? Você fica aí enquanto eu vou lá pedir. Ele paga, né? A gente veio daí da Escola de Educação. Ele tá fazendo? Tá no inglês também, viu? Vai, seu nome. É, vai pra fora, meu pai. Fala, fala com ele. Vai, NEMIS Dorival. É nóis Dorival. Senta lá. Senta lá com o tio lá. Já tá vendo? Já se tornaram. Já viraram irmão. Senta direito. Já falei. Tá bom? Senta aqui com ele. Eu só posso. Senta aí com ele. Aí ele é bonzinho, tá? Só posso. Aí você quiser contar história, o que você quiser contar pra ele. Aí, ó. Olha lá. Brinca, brinca com ele. Da hora. Você lembra da época do lindinho? É, fazia. Você lembra? Pode contar história pra ele. Você vai lembrar muito? Não, eu só vou encomendar. É, que bonitinho. É bonitinho, colorido. Eu quero fazer uma festão na praia. É bonito a cor. É bonito. Eu gosto de cor. Eu sou bochinho. Aí ele é bonzinho. Eu regenerei. Um abraço do tio. Eu sou bochinho. Eu sou bochinho. Olha, ele gostou de você. Imita o pica-pau pra ele. Ele gosta. Eu sou bochinho. Você consegue imitar o pica-pau? Olha. Olha. Então você gosta de ir procurando o Nemo? O peixinho. Já assistiu? Você vai me estirando? Não. O peixinho que fala. Vai, viu? Não. Não. Tá falando comigo? Oi? Tá falando comigo? Não. Eu tô falando que você não tem que tomar cuidado. Ah. Você fica desprevenido. Aí o bagulho pega pro chorado. É? Entendeu? Porque você não pode ficar, tipo... Eu tô falando na moral com você. Aí você vem e fica panguando. É? E o dedo na cara? É assim que te ensinaram? É a educação? Cadê? Ai, ai. O cara é de porra. Onde que fica a educação? O quê? A educação? É que você fica igual com boca aberta. Aí panguando no parque. Os malucos vão grudar você. E aí? Como é que fica? Me grudar? Como? É com essa cara de boca aberta que você tá. Mal, pá. E aí? Tá de boa? Curtindo o solzinho? É a sua conta. O que é isso, mano? Boca aberta. Qual foi? Suaça. Foi? Foi? Ela tá falando com o Pedrinho. Meu amigo. Ó. Janjorão. Sem a gente se falar com o amigo não, velho. Amigo é... Chabotinho! Tá na estica, hein, pai. Ah, tem que dar bonitão, né? Tá da hora, mano. Cê é louco. Tem que dar bonitão. Tô comprando essa pra mim. Cropete é que para, né? É, o cropped. Cropete. Porra, tá mostrando a barriguinha. Já cora as minas, cora nas cocotas. Ah, elas gostam. Da hora. Elas gostam. É diferente, né? Pode crer. Não, é diferente, elas gostam. O pai pega as minas também. Pega várias. Da hora, da hora, da hora. Pra onde vocês levam ela? Pra comer, pra tomar uma bebida. Ai, Ju. Tô falando na moral com você. Tô falando na moral com o tipo também. Qual foi? Pucabeca. Pucabeca. Cara de cu. Qual foi da fita, tio? Cadê o cara? Meu primo é no Rio Grande do Sul. Você mora no Rio Grande do Sul? Pra grudar, tem que ter bala. Checa com a cara de jantar. Qualquer um gruda, caralho. Não dá nada. Vai, viu? Você vai me tirando? Tinha, eu não quero, mano. Caralho de pu. Oxi. Boca aberta. Pra não ter ideia na moral, o que vocês queriam falar com essas ideias de louco? Fiz ideia de louco, mano. Tá de boa, cara. Celular, meu. Tô de boa aqui. Tô trocando. Eu vou federar com você se vem com essa boca aberta. Não, mas tá de boa, pô. Tá tranquilo aqui, né? Tá de boa. Fala mesmo. Você vê que essa cara de jantar sua de boca aberta, os malucos vêm e grudam esse celular aqui, ó. Bom, tudo bem? Tudo bem. Você vai ficar com o tio até eu ir lá comentar. Eu vou ficar com você o tempo todo. Não, não. Eu tenho que ficar. Eu amo você. Eu tenho que fazer sua festa. Eu não quero sair perto de você. Não. Passa ele no cangote. Ai, mano. Eu gosto de ir no cangote. Você vai ficar com o tio aí. Você olha ele pra nós? Tem ele no cangote. É que é aniversário dele, eu vou fazer a festa dele. Tem ele no cangote. 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 Ai, deixa de falar. Você cai. Você vai ficar com o tio. 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 Você vai demorar? Não. Vai ficar com o tio. Senta aí. Não. Aí eu colo do tio. Aí não. Aí. Eu vou só ali que eu tô encomendando a festa dele. Você pode olhar ali. Ele é bonzinho. Tá bom? Ele me ama, me ama. A gente... Eu cuido dele já faz mais de 30 anos. Você me conta historinha. Sabe contar historinha? Não sei não. Não sabe? Ciranda, cirandinha. Sabe aquela brincadeira? Você não vai demorar não, né? Não, não. É coisa rápida mesmo. Você fica com o tio. Ele não surta não, né? Não, é de bom. Tranquilão. Conta pro tio. Fala o que o tio faz pra você lá em casa. Eu tava sonhando que eu tava na praia com você. Aí, ó. Tá vendo? Ele gosta de viajar comigo. Eu cuido dele muito tempo. Bonzinho. É meu tio. Eu moro com ele. É bonzinho. Você toma conta dele pra mim? Eu sou bonzinho. Você é bonzinho? Aí, tá vendo? Ele gosta de contar. Imita o pica-pau. Ele ama. Imita. Não sei. É, né? Você é bonzinho. Sei lá, meu. É que eu renique. É renique. Eu já venho. Com certeza, meu. Ele é seu tio? Isso é um boca aberta. Isso é um boca aberta. É um aço, não. Tá ligado? Mas ele não é seu tio, pô? Ele fica cuidando de mim. É? Aí, é um boca aberta e cheia no meu saco. Ele não deixa eu curtir os bagulho. Ele tá cuidando de você, né, meu? É chato pra porra. É? É aquele hipofruco que ele não deixa. Tá ligado? Já de gente? É perigoso, meu. É perigoso. Esse tio, ele sabe o que tá fazendo. Ele tem uma pensão mó boa. É? Dinheiro. Que hora que o pai que o maluco tem mó grana. Almoço no Tirete. É? Comer é bom, né, meu? Cagar é melhor, né? Mas comer é gostoso. Eu estudei aqui em Itabê com o Yuki. Ah, é? O Yuki. Vou pegar um negócio e falar pra ele. A casa vai cair pra ele hoje. É? Vou colocar um veneno na bebida dele. Eu vou ficar com a pensão. Passar pra ninguém, né? Não, pô. Não é chato pra porra. Não, pô. Não pode fazer isso não, meu. Piorho. Tá cuidando de você, pô. Não é chato pra... Cara, você fica embaçando na do pai. O pai quer curar a casa de mina e não desce. Tá ligado? Não faz isso não. Não faz isso não. Quer tomar remédio? É só bozinho. Bomzinho, não é? É só bozinho. É. É mais homem. Por quê? Hã? Não, não, não. Não, não. É bomzinho, você deu remédio pra ele já? Toma, toma o remédio dele controladinho. Por quê? Vamos tomar um suco. Vamos. Vamos aumentar a dose. Vamos tomar um suco. Aumentar a dose. Vamos tomar um suco. Não. Cabeato do velho bomzinho. É, eu vou tomar suco. É, eu vou tomar suco. Ele falou, ele está gostando. Eu vou fazer uma festa pra ele. É. Eu vou tomar suco. Tem que cuidar bem dele, hein? Ah, é? Não, ele é bonzinho mesmo. Tchau, machu! Ele falou alguma coisa? Não precisa a gente falar com o amigo, não. Esse é meu tio, ele. Meu pai é machinheiro. Ele não é meu pai, é meu tio. Seu tio? Meu pai é machinheiro, vai, viu? Ah. Ele é legal com o tio, com o tio? Só curtir o tio aqui no parque e vai pra onde depois. Tudo danado, irmão. Você fica, não pode ficar assim, que nem um boca aberta, que nem um asa. O maluco vem e já gruda o bagulho, tá ligado? Não, eu te mando na minha cara não, rapaz. Não, tu vai falar na moral que eu vou... Ei, 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 ei. Cadê a educação? Pô, o cara começou a aumentar um tanto de voz aqui, me xingar de boca aberta. Pô, o que que é isso, meu? Foi assim que eu te ensinei, querido? Agora você fica pianinho, né? Aí, ó, tá vendo? Aí você fica quietinho. Você não pode tratar as pessoas assim, o menino é educado. O menino tá todo de rosa, todo te oferecendo um carinho. Você vai tratar o menino com negócio de arma, apontando arma pra cara do menino. Isso não pode fazer. Não, não, eu tô falando do jeito que ele tava fazendo. É que eu sabia que... Aí o menino tá aqui, pai, é um boca aberta? É, mas você não pode ficar falando que ele é boca aberta. Boca aberta? Boca aberta por quê? Não, eu tô falando assim, pra ele não ficar repetindo as coisas. É que ele tá me ensinando. Eu tô ensinando pra ele as coisas que ele não pode ficar repetindo as coisas. É um panguão? É um panguão. Não pode falar. É um panguão por quê? Você que tá me xingando agora, ele não falou panguão? Não, eu tô falando pra ele que as coisas que ele aprende... Não, eu não falei que você é panguão. Eu tô falando assim... Boca aberta. Não, é uma boca aberta. Você tá ensinando? É boca aberta? Não, não. Cadê a educação? A educação sumiu, hein? Sumiu? Literalmente. Cadê o que o tio ensinou? Né? Chegamos aqui, bom menino, foi bom com a gente. Por que você tá tratando as pessoas assim? Desculpa. Não, isso toda vez é desculpa. Você não pode ser assim não. Olha aí a educação do menino. O menino tratou a gente com a educação. Fui lá pedir pra fazer um lanche pra você. Volto aqui. Você tá falando um monte de merda pra esse imbecil aqui. O cara tá ali. Você tá achando que você ia me defender? Não. Tô tentando me defender, mas você com essa cara de panguão, de buda. Você chega com ele, manda tomar conta dele. É só pedir ele, é educadinho. Você deve ter falado alguma merda pra ele. Ele ficou com a cara de asno. Hã? A cara de asno. Então, você tem cara de asno? Ele tem, mas não pode. Como é que... Como é que o tio te fez? Porque ele não podia chamar as pessoas que tem cara de boca aberta e boca aberta. Então, ele é boca aberta? Ele tem cara, mas não pode falar. Não pode falar, é ele. Você tem cara de boca aberta, meu parceiro? Não, não, não. Desculpa, é que eu não sabia que ele não podia falar. Não, não é que não pode falar. Você acha que tem cara de boca aberta por quê? Não, não. Não. Tá em dois, meu filho. Vocês estão em dois e não arrumam nada. Tá em dois, você entendeu? Qual foi da fita? Vocês estão em dois e não arrumam nada. Aí, tá vendo? É todo estressadinho, mas não pode falar que ele é estressado. Ah, é um chabasco. É um chabasco? É um chabasco. Chabasco, chabasco. Tá chegando, tá tirando a onda, botando o dedo na minha cara, falando um monte. Não, calma. É que nós estamos em dois, filho. Está em dois e não arrumam nada, filho. É eu sei, coração, mas eu tô falando. É folgado, meu. É folgado. É folgado. É folgado é os dois. Muita chamada de asno. Asno você tem cara. Asno pode. Asno pode. É que ele tá me ensinando. Eu tô ensinando. Ah, então olha pra ele e fala. Não, não. Não vem pra cima de mim curso, não. Não, não. Eu tô falando. Você não pode repetir as coisas. Vai ficar nervoso. Quem deram? Ele não pode. Você não pode fazer isso. Ah, o menino. Não pode repetir? Não pode repetir? Não pode. Ele é um boca aberta? Ele repetiu o que? Escola? Ele é boca aberta? Não. Não. Eu tô falando assim. Boca aberta é você. Ele não. Ele não. Você tem que ter educação. E o parceiro que foi ali pegar o negócio pra você. É champanjinha. É champanjinha. Fica tranquilo. Se o parceiro que foi ali já volta, já. Beleza? Se eu falar o negócio, você fica assim de a torta. Os malucos vêm e grudam seu celular com a boca aberta. Tá ligado? Não. Acorda o bagulho mesmo. Se pegar pra falar. Que que é isso? Trata as pessoas assim, é? Tá falando um monte de groselha aí, é? Eu estou com educação, pô. Desculpa. Eu saí daqui e pedi pra fazer o lanche. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais fazer isso. Não pode fazer isso. Pega um boca aberta desse aí, ó. Esse panguão. Ei, tio só tá tirando, mano. Não é que eu tá falando. Tá ligado do bagulho que eu tô falando? Não, filho. Sem dar as ideias não, véi. Tá tranquilo. Seu tio Flamengo. Ah, é o Sabozinho. Bonzinho, mas é? Porra. Ele é bom. Tudo bom? Esse demorou. Demorei porque eu tava pagando sua festinha. Mais de cinco mil já gostei com a Flamengo, viu? Eu sou bonzinho. Eu tô com rinite. Eu sou bonzinho. Ah, é? Ele é bonzinho, né? E ele conversou. Conversou. Eu tava falando um dia que ele foi... Seu tio Flamengo. Ah, é? Falei o que? Seu tio Flamengo. Ah, é? Falei o que? Seu tio Flamengo. Eu falei o que? Seu tio Flamengo. É meu tio. Ah, ele é bonzinho. Tá bom. Ah, ele é bonzinho. Ah, ele é bonzinho. Tá bom? Ah! Aqui. Eu falei pra você, ó. Aquele dia. É bonzinho. É bonzinho. É bonzinho. Cara é gente boa, ó. Cara é gente boa pra caramba, meu. É bonzinho. É bonzinho. Isso, meu. Olha, mano. Tu foi. Tá. Vambora. Vamos tomar um suco. Não, tá. Peraí. O que eles querem falar? Não sei. Nossa, ele tá embora conversar, pô. É, pô. Que bom, né, velho? Eu tava contando aí que cê é tio, que cê é legal pra caramba. Mas então. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Não, não quero ouvir. Ele falou do carro, mano. Beleza. Tá bom, tá bom. Beleza. Não. Aí sim, hein, molecote. Só de boa, perenéco. Tranquilo. De jeito carinhoso, tá ligado? De jeito carinhoso. Ah, não. Na minha quebrada a gente trata os... Que quebrada que cê é? Que é peri, pai. Que é porrocas. Mas cê não tá em peri, não. Cê é de onde? Cê é de ousado. Aí também quebrada boa, hein. Aí o bicho pega. Não, não. De boa. Sempre na minha quebrada. Tá ligado, buceto? Eu tempo e troco... Bumba. Acordo cedo, filho. Cê é de onde? Aí, a torcida não. Na caminhada pra deixar, né? Ficar preparada, né, mano? Quer esporte... Não pratico esporte, não, mano? Tô bem parado, no momento. Tem que andar, irmão. Tem que andar, né, irmão? Tô bom pro coração, né, pai? Vai com as viãs em top. E aí? Tupi e fudeu. Aí, tá ligado! Aí o... Azéia do bagulho, né, não, Cláudio Arraio? Aí... Arraio, pai. Não, não, de jeito carinhoso, tá ligado? Aí mano, só de rapaz o caramba, mano, tudo hoje não, Diogo, tá ligado, mano? O bagulho hoje, o bagulho hoje tá mil graus, tá ligado? Desculpa aí, Diogo, até chegar assim, tá ligado? Não tem nem nada a ver, tá ligado? Oh, bom dia, desculpa aí, Diogo, certo? Você quer saber por quê, caralho? Tá, mano, tô estressado, mano, eu vou lutar e os caras estão falando que eu tenho que perder peso no bagulho, Diogo. Aí eu já tô estressado, tudo daquele jeito, tá ligado? Já te atacou, já. Ah, mano, já taca, né, fi? Tem que ir, porra, é lógico, mas no fim de semana vai dar um rolê, pega umas minas. Pega, né? Pega, você não pega, não? Lógico. Quebrada. Mas você é quebrada do bagulho? Quebrada, parceiro. Ah, sim, não, tô ligado, na minha quebrada, no perizão, nós trata a galera, entendeu? Tá ligado nas alturas, né, mano? E aí, mano, o que que eu queria te falar? Com certeza tem aí de casa, pai. Não, tô ligado, buceto. Aí, ô, deixa eu te falar. Buceto, mano. Não, é jeito carinhoso, na quebrada, lá no perizão, tá ligado? Pra nós não é assim, não, pai. Ah, eu sei, virilho. O Roberto Carlos, tá ligado? Já viu o tamanho da panturrilha dele, mano? O bagulho. Moleque negou o mundo, moleque é monstão, não é não? Moleque é gostoso na porra, não é não, velho? Não. Ele joga pra caramba. Mano, ele pisa, mano, a panturrilha dele e abre, velho. Moleque é gostosão, não é não, mano? Imagina o mano daqui, que catando, fi. Só com as... Poxa, burba, trapa. Não é não? Se liga, eu vou te falar, vou até te mostrar o bagulho. Tá, tá, tá bem trampada, se liga. Não, a minha panturrilha. Você acha que tá? Não, não, a minha panturrilha. Aqui, ó. Não ficou. A panturrilha, você chega assim, tô aqui tirando um descanso aqui, você chega desse jeito. Não, que eu trampo a panturrilha, tô mostrando pra você a panturrilha, não tô mostrando. A panturrilha, que é essa... assim, desse jeito? Não. Ih, tá ligado, pumba? Já vou lá, já vou lá. O bagulho, tá ligado? Daí, p**** lá, vai é nóis. Eu quero ter igual a dele, ó. Se liga. Não, aí, o que você acha que vai ficar? Igualzinho? Vai ter uma festinha num breve ali. Várias. Várias, papai, várias, mano. Falou, mano, vou nessa aí. O que que foi? Não, tô falando... Não, sei, eu só tô falando que eu vou pra uma festinha. Pô, isso aí, que festinha. Vai, 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 vai. É que eu faço o exercício pra virir. Você desculpa a minha ignorância e tal. Posso te dar um abraço de amizade? Isso mesmo, cara. Valeu, mano. Muito bom. Dá um abração de irmão aí? É nóis aí. Posso te dar um... Não, dá. Dá um abraço, não tem como. Vou nessa aí. Piu.